Rafael Vaz, entregou com o René, pouco acionado o René, tentou jogar para a área de cabeça, Everton, gol do Flamengo! A bola sobrou para o Everton, e aí não teve perdão, abre o placar no luso-brasileiro! Lucas Romero, fez o lançamento, era para o Thiago Neves, não chegou na bola, Everton, vamos chegando ao minuto final, a bola com o Vinícius Júnior, está aí o garoto, entrou na área, Fábio saiu, gol do Flamengo! Gol! Vinícius Júnior! Aos 17 anos, o garoto Vinícius Júnior ligou o turbo, olha a bola do Everton, ele marcou o primeiro gol, fez a assistência do segundo, mandou para o Vinícius Júnior...